Eu vejo tanta maldade, no mundo vejo tanta coisa má Não sei porquê, não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê, eu vejo tanta maldade No mundo vejo tanta coisa má Não sei porquê, não sei porquê que o homem é... Bits, bits, bits Quando eu comecei eu tinha planos, relatava a minha dor Sempre soube que seria difícil lutar por um mundo melhor Sempre soube que a colheita não seria do melhor Mesmo assim peguei na caneta e entrei para o filme de terror Música tem força, mensagem espalha pelo mundo Nunca quis ser primeiro, nem terceiro, nem segundo Faço parte de uma geração que tem cabeça ocupada Com anoitadas, banhadas e assaltos pela madrugada A frustração, a ideologia de um fulano sem sucesso Qualquer dia um político cai morto num contexto O nosso instinto é só a base material E se o homem não conquista vai pela via ilegal Mesmo sabendo que as coisas podem sempre correr mal O homem aqui no mundo é respeitado se tiver boa imagem Mas os humanos todos esquecem, estamos aqui só de passagem Estamos aqui só de passagem Porquê tanta maldade e falsidade? Falta de respeito nessa nossa sociedade? Porquê tanta ganância e desigualdade? Falta de amor nessa nossa humanidade? Porquê que os humanos não se juntam todos? Porquê que não acabamos com as guerras? Porquê que não acabamos com os conflitos? Porquê que não acabamos com o terror no mundo? Como é que irias reagir se soubesses que nunca pensaste que passaste a vida a repetir? Até quando irias continuar a ir na escuridão acreditando ver uma luz a seguir? Se tu não pensas alguém vai pensar por ti Ou abre sólha vai estar sempre a cair Enfrenta o mundo ou vais continuar a fugir Eles estão-te a pisar para continuarem a subir Reclamamos que muita coisa está errada Queremos alguém comigo mas nós não fazemos nada E como sempre continuamos a mesma estrada A ver de longe a nossa vida é ser chupada É união? Todos aqui falaram na hora da demonstração Terra retirada Bullshit! Veja que esta street é a ti É comigo e pensa que é tudo uma fachada Mas perder a fé na humanidade é engano Pois ela é como o nosso grande oceano Tem água suja no seu extenso manto Mas não quer dizer que esteja sujo por completo manos Eu vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê Eu vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê Eu vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê Eu vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê Que o homem é assim Não sei porquê E é a mano Luso Production Obrigado pelo convite na mixtape mais uma vez Aqui de Lisboa, linha de Sintra, Portugal E a NICTDM pra Paris, Dom Pina Tamo junto e é a mano A ver se mudamos a nossa maneira de ser O rap não é só violência não E não pode ser Não vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê Não vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê Não vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê Não vejo tanta maldade no mundo Vejo tanta coisa má Não sei porquê Não sei porquê que o homem é assim Não sei porquê Não sei porquê